Olá, bom dia. Então, mais um dia de viagem. Nós já saímos há algum tempo, são um quarto para as 10 de Espanha, portanto um quarto para as 9 em Portugal. Nós saímos quando eram 8 e meia em Espanha. Agora, parámos aqui numa área de serviço. Pronto, aqui temos uma lomba da Rep Solo e depois para lá há um café qualquer ali que diz que está aberto 24 horas, não sei. E hoje, só era suposto nós termos saído hoje, sábado, mas como saímos ontem o par de campismo só está marcado para amanhã, o de Barcelona, portanto hoje ainda vamos ficar noutro sítio qualquer porque para Barcelona só chegámos às 4 e tal da tarde, mas como não temos lá o par de campismo, vamos ficar ainda tipo a 3 horas de Barcelona e depois amanhã fazemos o resto, sendo que só podemos entrar no par de campismo para a hora de almoço, da manhã. Então, nós chegámos agora ao par de campismo, neste momento já são 4 e 7 da tarde, nós estamos a 3 horas e meia de Barcelona. Está ali a piscina, nós vamos já a seguir. Esta não esteja fechada como a outra, mas não está com aspecto disso. Molly! O que queres falar? Já está? Já está. Nós acabámos de jantar, eu mostrei. Tivemos aqui uma aldeia que está ao lado do par de campismo. Ok, então eu ainda não tinha falado com vocês aqui no par de campismo, nós viemos aqui só passar esta noite, nós estamos a cerca de 3 horas de Barcelona, portanto amanhã à hora de almoço chegámos a Barcelona. Este par de campismo é tipo aqui numa aldeiazinha, chama-se Sauvignon, mas a minha ideia era pôr nas localizações a cada sítio que eu chego, portanto vocês já devem ter visto. Ele não tem muita gente, como vocês podem ver ele é assim tipo por alturas, nós estamos aqui, lá para baixo tem umas pessoas e a piscina também estava fechada, disseram que só abria amanhã. Ontem fomos a um par que só abria hoje, hoje viemos a este sobra amanhã, mas no de Barcelona tem mesmo que estar aberta porque aí é um par de campismo, porque não tem nada para mostrar. Lá para cima é assim, também ele não parece ser super grande e nós fomos comer lá à aldeia e tipo as comidas aqui em Espanha são mesmo muito boas, tipo em qualquer lugar e fomos comer tipo um meio que petiscos vai, está imenso calor, ainda bem porque eu gosto de calor, só que ainda não consegui vestir um biquíni desde que cheguei. E estou com um cancro aqui no olho, meu Deus do céu. Isto é tipo assim no meio dos montes, é ué ficha, tem tipo muitos montes e pelo que nós pesquisámos esta zona aqui é a zona que tem as melhores cerejas da Europa, porque tipo nós estamos a passear por ali e é tipo só plantações de cereja, mas tipo muito, muito, muito. Tem aqui uma arvorezinha interessante. Hoje eu não vou dar a volta ao parque de bicicleta porque vamos jogar cartas e meio que não está a dar vontade hoje. Eu estou só com uma camisola e com os calçóis de gangue, esta camisola tipo super normal. Ainda não vesti a roupa de jeito, de verdade, porque ainda não fui a lado nenhum de interessante. E finalmente chegámos.